Olá pessoal, sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Robson Neumestre, o seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Hoje estou aqui para apresentar esse belíssimo imóvel no condomínio Terra Nobre. Um condomínio que tem segurança 24 horas, um condomínio que contém uma área de lazer, também para playground para as crianças, campo de futebol, quadra de vôlei. Esse imóvel, ele encontra-se em uma rua tranquila do condomínio, uma rua sem saída. Eu vou mostrar para vocês aqui, uma rua sem saída do condomínio. Então não tem muita passagem de veículo, não é rua principal do condomínio que dá acesso à rua principal aqui. Então é bem tranquilo essa rua. Essa fachada desse imóvel é maravilhosa, olha. Como vocês podem notar aqui na frente, um 3D na entrada aqui. A jardinagem dele, olha, tem um banco de madeira de demolição muito bonito. Uma escada de acesso aqui. A porta de entrada também do imóvel, pessoal, ela é de madeira de demolição. A garagem aqui, ela é para dois carros cobertos e dois descobertos. Eu vou mostrar para vocês aqui, até uma pedra aqui na garagem, que esse imóvel está sendo finalizado. Alguns detalhezinhos, só para depois vocês entenderem. Estou aqui na garagem, tem essa pedra aqui, tá? Essa pedra aqui é uma pedra que ainda vai para a cozinha, que finaliza um balcão lá, tá ok? Eu vou mostrar, na hora que eu chegar lá, eu mostro para vocês aonde que vai essa pedra balcão. Eu vou voltar aqui, mostrando mais um pouco do jardim aqui do imóvel. E vou entrar pelo acesso principal da casa aqui, tá? Como vocês podem notar, um jardim muito bem, com iluminação também. A noite fica muito bonito aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o detalhe que eu falei para vocês aqui, ó, da porta de madeira maciça em demolição. Olha isso. Que espetáculo de porta, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a sala, tá? Uma sala bem ampla, com pé direito alto e iluminação tudo em LED. O imóvel também, pessoal, ele já tem aquecimento, tá? Já é um imóvel com sistema de aquecimento, tudo preparado aqui e preparado para ar-condicionado também. Vou fazer uma panorâmica aqui da sala. Novamente para vocês notarem aqui. Esse imóvel aqui, ele tem uma claridade natural por conta dessa janela de vidro aqui, ó. Como vocês podem notar. É uma janela que ela tem película, então, ela tira bastante a claridade e retém o calor também. O imóvel, ele tem três dormitórios, sendo duas suítes. Eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro quarto, que é um tamanho legal de quarto aqui também, ó. Como vocês podem notar, esse quarto é o quarto comum, sem suítes. Sem suíte. É um quarto de tamanho bom. Cabe tranquilamente aqui, cama de casal. Dá para colocar os móveis aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma suíte. Olha o detalhe dessa suíte, ela é um tamanho bom também, olha. Iluminação em LED já como preparação para o ar-condicionado. E vamos mostrar o banheiro da suíte. Tudo em pedra esculpida. Já também com armário. Aqui, ó. Já com chuveiro, um bem acabado. Um detalhe aqui, ó. O box. O nicho. Vamos lá, pessoal. E essa suíte, ela tem aqui também essa janela, que já tem uma... Não sei se vocês conseguem notar, mas ela tem uma tela mosquiteira já para proteção aqui também. Agora vamos lá para a próxima suíte. Detalhe, tem essa área de luz aqui também para manter a claridade, né? E a ventilação do imóvel, que o imóvel é muito bem ventilado e com bastante claridade natural, tá ok? É em esquadrinha em alumínio aqui, ó. Como vocês podem notar. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a apresentação agora. Aqui temos também mais um banheiro social. Esse é um banheiro social aqui, como vocês podem notar. Também já com um gabinete, pedra esculpida. Desculpa, pessoal, mas como tem espelho aqui, não tem como não aparecer no vídeo, tá? Eu peço desculpa para vocês. Olha lá, está aqui, ó. Detalhe. O banheiro. Vou mostrar para vocês o metal aqui, ó. Também, vou mostrar para vocês aqui, né? É bem alto o pé direito. Aqui, olha, com ventilação. Muito bem pensado esse detalhe aqui desse banheiro social aqui. Agora, pessoal, eu vou me dirigir lá para o quarto, terceiro quarto, quarto com suíte. Depois eu vou voltar mostrando a cozinha e a área gourmet. Estava entrando aqui. Tem mais um. Um quarto com suíte. Também ele todo já acabado com o armário, né? Com a parte de madeira dele aqui já finalizada. Também com lixo, com os metais tudo instalado, com box. Um banheiro amplo, tá? Todos os banheiros aqui são de excelente tamanho. E esse quarto aqui, olha. Um quarto amplo aí, como vocês podem notar. E dá acesso. Esse quarto dá acesso à área gourmet, à área da piscina, tá? Como vou mostrar para vocês aqui. Também com uma ventilação natural aqui. Uma claridade natural. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vou retornar, mostrar a cozinha. Depois eu finalizo aqui com a área gourmet. Tá ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, da apresentação do imóvel. Mais uma vez eu peço desculpa, porque como tem espelho, às vezes a gente aparece no vídeo. Ok, agora vamos até a sala. É a sala com a cozinha. A sala não, desculpa, pessoal. É um equívoco aqui. Vamos para a cozinha com a área gourmet. Porque eu estava vendo aqui, era grande. Fugiu um pouco a apresentação aqui. Eu falei sala, mas é a cozinha, tá? Aqui, olha, mais uma janela em alumínio aqui para a área de luz. Onde, abrindo aqui as janelas, ela ventila bastante já com tela também. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês esse detalhe aqui da cozinha. Que eu falei para vocês que tinha uma pedra lá, né? Aquela pedra, então, ela vai aqui, olha. Tá? Nessa extensão aqui para formar um balcão da cozinha com o ambiente. Tá ok? Aqui temos uma despesa, dispensa. Opa, desculpa. Desculpa a falha. E agora aqui temos também uma lavanderia bem espaçosa, bem generosa. Também toda iluminação em leve. A casa está em toda iluminação em leve, tá, pessoal? Tudo já preparado. Aqui é uma pia generosa, já com seus armários, fogão cooktop. Temos aqui a coifa dos metais. Agora vamos ter o acesso aqui à área gourmet. Essa integração da cozinha com a área gourmet. Também aqui, olha, vocês podem notar, já montadinho. Com fogão cooktop, com a parte de marcenaria. Essa bela churrasqueira aqui, com um belo revestimento. Perfeito. Aqui temos um quarto para guardar as coisas da piscina, mais outras pertences da pessoa, né? A gente fala quarto da bagunça, mas é usado como depósito da piscina. Aqui, olha, aqui agora temos mais um banheiro aqui que atende o pessoal que está na área gourmet. Também toda iluminação em LED. E aqui temos a piscina, tá? Um espaço bem generoso aqui da piscina também, olha. Temos uma ducha aqui, também com detalhe em 3D na parede. E temos um corredor lateral aqui, que dá acesso à garagem. Quando a pessoa for fazer seus eventos, seu churrasco, receber algum amigo, parente, e não precisa até entrar pelo interior do imóvel. Ela tem um acesso aqui pelo corredor lateral. Mais uma vez aqui, olha. A piscina, uma jardinagem da piscina com iluminação, tem a cascata aqui, olha. Vocês podem notar. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação, que toda vez que a gente subir o imóvel para o canal, vocês vão estar recebendo ele em primeira mão. E o descritivo todo do imóvel vai estar abaixo do vídeo, tá? Preço, metragem, valor de condomínio, IPTU, todos esses detalhes vão estar no descritivo do imóvel, no rodapé abaixo do vídeo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato. O meu telefone vai estar também no descritivo, vai estar aí no vídeo. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Se você precisar de algum imóvel específico, algum condomínio específico, aqui na cidade de Indaiatuba, entre em contato e buscamos para vocês, eu e os meus parceiros, para poder atender a sua necessidade e da melhor maneira possível vocês, tá ok? Muito obrigado e até o próximo imóvel. Grato, abraço a todos.